Anuncio aí, pai. Droga, mano. Toda vez eu faço merda nessas ideias. Porra, meu. De novo. Esse é o único momento que eu consigo fazer freestyle. Junta aí, família. Junta aí. Esse lado aqui, ó. Vou chamar o Enfim e o Teto. Você vai fazer aquele barulho sincero e legal, mano. Diretamente de RGS sem estresse. Vou começar de novo pra vocês acordarem no barulho. Diretamente de RGS sem estresse. O parceiro do Paçoca com dois S. Terror do ABC e terror do famosinho. Fala pra cá. LIT! Eita, vai te amar da hora. E pra enfrentar a fera, até porque o LIT não rima sozinho, vou estar chamando o outro parceiro que vai estar enfrentando ele, certo? Classificado pro estadual de São Paulo. Terror da Zona Leste. Juntamente com o LIT, um dos maiores campeões do Ana Rosa. Fala pra cá, Ionkí. Família, agora eu peço em garotos da mente. Junta. Chega, chega, chega. Esse lado aqui tá vazio, ó. Peço aqui, ó. Junta, junta, junta. Vem mais gente desse lado aqui, ó, família. Junta, 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 junta. Deixa os caras sem espaço, ó. E aí, vocês aí, ó. Vem, vem, vem. E aí, qual que é o sub-N? Qual? Qual? Vai, o Gancaia. Quem puder ligar o flash aí, tá ligado. Quem puder ligar o flash, tá ligado. Com gentileza, senhoras e senhores, por favor, liguem o flash de vocês. Encarecidamente por obsequio. 40 segundos. Demorou, cachorreira. 40 segundos, 8 horas. Final, família, marcha. Levanta a mão aí, levanta a mão aí, levanta a mão aí. Bauebri. Deixa eu puxar isso aí, chocuxar. Bauebri. Levanta a mão aí, levanta a mão aí. Cara. Bauebri. Quem que nunca te sorteia aqui no Ana Rosa? Bauebri. Quem tá com uma toca? Bauebri. Quem que é o Libertou? Bauebri. Quem que vai amassar o Johnny na porrada? Bauebri. Quem pediu pra ele preencher o lado vazio dele? Bauebri. Bauebri. Ana Rosa, carai. Bauebri. O grito já evita que o MC se tinha o MC da minha quebrada, porque é isso aí. Esse tá terceiro, só que isso não vai levar nada. Aí, eu mostro como é que se faz uma ideia na hora. É diferente de chega aqui mandar uma ideia feia. Já as suas rimas no Ana Rosa tá tendo um som útil quanto sair na chuva de chinelo e meia. Né não? Chega todo um ensampado, malandronado, sondado de Kenner. Chave de enquadro com o cadarço, chave e a sandália de neoprêmio. Tem cadarço. Você vê que o bagulho é chave, nós não anda com fiasco. Nós não vai perder tempo, é 40 segundos, não começa com o RAM. Porque não tem nenhuma RAM aqui. Se você quiser caçar, aí você vem aqui amanhã. Aí você vem com um badog, ou melhor com o stilingue, pra ver se você caça RAM, porque aqui hoje é caçada MC, porque o rimas tá no ringue. Já foi? Então, já fica pra história. Fala o RAM, fala o RAM. Porque de RAM, tá faltando a tua memória. Vai ver o que eu tô te batendo, não é Kenner. Tá ligado que a anima agora assemelha. Porque eu falo o que der na telha. E uma ação como o Kenner, sempre vai estralar na sua orelha. Tá ligado. O conteúdo tá legalizado. Você é igual cadastro, no final das contas você tá enrolado. O 4, você só enrola. E a rima nós tira da caixão. Uou! Achei da hora, mas dá pra ser melhor. Barulho pra esse primeiro round. Uou! Pra um só e com aquela vontade, certo? Barulho pra quem gostou das rimas do Lich. Uou! O estado diferentemente. Barulho pra quem gostou das rimas do Yongui. Uou! O Yongui está fazendo um a zero. Mas como o Natsu está perdido, Tudo o que vai, contra! Ai, boy, eu só tô vendo um flash levantado, louco. Tô falando? Levanta o flash aí, família. Tá ali embaixo aí, louco. E aí, família, quem tiver flash aí, ele ganha fazendo favor. E aí, família, quem tiver flash aí, ele ganha fazendo favor. E frela, família, e frela. Brilho, hein. Tá sem flash, louco. Mas não joga o bagulho na cara do moleque também, tchau. O que? O que? O que? O que? O que? O que? Só veneno noались do rio que manda rima venenosa. Batalha do Ana Rosa. A rima boa agora eu flagro Ele falou que ele tá chave de enquadro Só que não, mano, agora que eu esbarro Vou pro meu barro Cê tá ligado, minha chave merece um quadro Do MCs difíceis que eu enfrento, ainda não Quando eles tentaram fazendo improvisação Uns tentaram, outros conseguiram Outros bateu na trave Não é chave de enquadro Tem quem acha enquadro chave Mas eu não... Caralho Caralho Eu voto chave em um quadro Pra tentar desbloquear a mente A parte da pintura Nossa Cê tá ligado que eu sou ruptura Cê é o criado do façal Que eu sou do rapadura Mas eu olho pelo fone Que eu sou sujeito homem Não adianta a truta aqui na minha frente Cê vaza, some Eu falei que iam citar os cara da minha quebrada Mas cê vê como isso a seja foda A sua já tava manjada É, cê falou de chinelo É porque eu sou poeta É o teleguiado do pica-pau Ele demora mais uma hora, te acerta E agora eu passo na levada Você falou sobre eu Toma chinelada? Não, vai tomar pancada E sabe por quê? Eu sou tipo popó Cada luta ganhada Foi uma pancada que eu tomei na orelha Minha orelha é calejada Isso que aconteceu Eu vou fazer no verso Que agora cê não entendeu Ele falou um assunto Sobre jogar Tá suave Tem quem fez o gol Tem quem bateu na trave Tem quem chora e vem de lenço Quem aceita que é fudido Se a bola for da trave Eu faço de um desimpedido Eu me reinvento A cada erro que eu cometo É um novo lead que eu invento Terceiro! 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 4222, tá ali a família? Último round da noite Levanta a mão todo mundo nessa porra aí Tá ligado 4222 Vixi Último round da noite Alguém tem água aí família? Na humildade mesmo O profeta Eu tenho ideia é água de chinha Eu tenho que pegar o link Com toda essa faça pra eu cantinho É, entendeu mano? É que vem se ganar a água assim Vocês do Youtube Vê se inscreve no canal Dá o like Compartilha Deixa o seu link Alguém tem água aí família? Eu li saliva mesmo Tá ligado Tá ligado Já a mão pra cima Aí, aí, ó Geralzinho lá com a mão pro alto Aí, gera que a mão pro alto Bota a mão família Bota a mão a ela Bota a mão a ela Bota a mão a ela Tamo a ela Bota a mão a ela Você tá bom aí, caralho Um round pra lá Da porra Deu de um round Da porra Vai Lua Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer E o que vem querem ver Sangue E o que vai escorrer Sangue Vem no mão Vai, vai, vai Vai, vai, vai Rivas em três, dois Você é piada, truta Eu não entendi nada Você falou que é o popó com a sua orelha calejada Eu concordo Mas só que seu verso não tem constância Sabe por que, truta? Então sente essa fragança Ô, criança Sabe por que você desbalança Calejada mesmo Pois não aguenta ouvir coisas que ferem a sua arrogância Você tá ligada, Mary Minha orelha não é calejada As verdades não me ferem É que eu sou MC Minha orelha calejou Só que foi diferente É porque eu tava com o fone, mano Começou a incomodar Tava entorpecente Já tava incomodando Só que a música é o que eu amo Por isso, por mais que tava incomodando Minha orelha continuei rimando Essa é a minha diferença Você sabe que agora Hoje eu mostro com o momento Às vezes nós tá sofrendo Só que nós também tem que valorizar O nosso sofrimento Sabe por que? É quem não se engana É melhor tá feliz com utilidade Eu tá sofrendo com o que ama A música é o que ama Eu amo, mas eu nunca sofro E se eu tô sofrendo Semana que vem o corrimento vai sem dobro A correria, você tá ligado Que agora você toma um pau A música te incomodou Música bem em excesso Nunca fez mal Sabe que eu já busco Se eu não tiver sofrendo Outro sofrendo é injusto Sabe por que, cuzão? Hoje eu faço um verso Que é mais lógico Bem dependido do mal A morte depende da morte O sofrimento também é lógico Não A morte depende da vida Pra ter um roteiro Que ela pode até ser escrita Mas você tá ligado Que agora truta Eu tô na pista Pois sem o diretor Não existe protagonista Quem dirige minha vida Vamos cobrar esse cara Porque tem mano que vive o romance E tem mano que vive Um crime de guerra na bala Sabe que eu vou compor Tem quem vive Um filme escrito por riquinho E um filme escrito pelo queirão O cara que escreve a nossa vida É aquele que tá de cima Que tá guiando nossos passos A cada compasso Quando a gente faz uma rima Sabe por que você quer um menino Eu tô rimando Cê tá me assistindo Você quer cobrar um diretor Então se prepara pro roteiro divino Vamos lá Vou pra Deus Saber se vai ter um revide Se deu seu simbom mesmo Meu mano não morrer de câncer Se o Bolsonaro morria de Covid Eu vou falar isso A batalha inteira Porque a minha ideia é passada Não é brincadeira Barulho pra batalha é família Barulho para esse terceiro round Atenção aí Muito obrigado a quem deu aquela atenção até aqui No rápido, no rasteiro Para um só e com aquela vontade, certo? Curada de quem começou, para quem terminou Barulho para quem gostou das rimas de Yonggi Barulho para quem gostou das rimas de Nietzsche Gol! E aí Zé, solta o beat aí E aí família, deixa eu fazer um freestyle aí, dá o 2p Atenção família, tá ligado Um salve para o Wandai, um salve para o Graubinho Um salve para o Black Panther Um salve para Geral que está fazendo um rap E Geral que está fazendo um punk E a Geral também que ajudou a tiazinha ali Que em geral é punk Vou dar um salve no Tio Chico aqui Agora eu vou fumar um punk Gol! 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 É isso Um salve para o contrário de tudo E um salve para os irmãos de verdade aí Salve para os irmãos de verdade aí Forte abraço aí Aí CBB, nós estamos na frente Aí CBB, pouco para entender E aí